Ele tá completamente, ele tá uma bola ao redor dele, preto. Beleza, beleza. Salve, Jorge. Valeu pelas 10 estrelas. Pati, qual pingue, porque o meu aqui moro perto de Porto Alegre 42. Sem cor. Cara, eu acho que o Dirice tá com, não sei, mas ele fica na casa dos 15. Deixa eu ver. Ô, Dirice, quanto você perde de ping aí? Eu tô com 19. 19. Tem que ver, a internet dele é muito boa, Jorge. Tô com 200 quilos. É, qual que é a minha internet? 200 mega, você tem aí? 300? 200? Não. Rapel? Rapel. Rapel. Rapel? Nossa, tão tentando me atirar esses safados. Mas é 200, você tem isso aí, Andrezinho? Só pra ajudar o menino aqui. TG-Zentos, mano. Updown simetria. TG-Zentos. Então é por isso. A habilidade de... Mas acho que pingue é mais a ver com rota do que velocidade de... Ah, então se eu colocar 10 mega aí, minha rota for legal, tô feito. Ah, eu acho que sim, não. Pingue vai ficar baixo. Mano, tem um corpo em cima do mercado. What the... Todos os salvos, tá lá, ó. Como? É pra você, Fang. Deixei de pleninho de universidade. Divirta-se. Elixóptero. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Tem ninguém no radar aqui, não. Punch. Puxei. Responde encarregado, pedindo voo de Recon. Dá pra pegar o alvo, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar esses dois. Eles não têm gaucho ainda, porque não deu tempo. Tem certeza não? Sim, sim, não deu tempo não. Não quer lutear, pegar o DAT. Esses caras tão... Tão embaixo, tão embaixo, tão embaixo. Não subiram ainda. Tão embaixo do outro lado. Saíram. Tô vendo? Vinga. Deu balo, um. O outro lá dentro também. Paguei ele aí. Finalizados. Boa. Só que nenhum dos dois caiu fedendo, hein. Nenhum dos dois caiu fedendo. Alto revive é impossível. Não, ele tinha o resto do time, né. Deve estar muito... Vamos, vamos, mercado. Vamos, mercado. Ah, beleza. Que pariu a toda hora de pegar a arma errada, velho. Puta que pariu. Puta vida, meu. Bozina. Deu aquele bug lá de... Não consigo ativar o Dead Silence. É, por comigo dá também. Tem que só dropar ele e pegar de novo. E como é que dropa? Impossível. Pegando outra coisa com o X. Pegando outra coisa, né. Escudo, é... Oh, Dead Silence. Eu diria. Vamos na lojinha, bebês. Bora, bora, bora. Aqui, eu tenho um equipamento aqui. Eu vou colocar ele não. Vamos trocar essa meta aqui. Na verdade, isso não é bem a coisa certa, né. Equipamento especial esse aqui. Vou pegar uns bagulho aqui. Ah, é. Não é do que, né. Vai todo mundo. Você é burro? Excusa. Aqui, ó. Agora você vai ficar feliz. Equipamento localizado. É outro Dead e Scylla. Caralho, a gente tava com um bom dinheiro. É, tá na hora de matar. Quatro, cara. Quatro lowdowns? Que caralho. Por motivos de foda-se. Vamos comprar... Não, vamos comprar dois. Deixa um pra eles. Tá certo. Se acaso a gente morrer, deixa no meio do mapa aí, velho. A gente volta e cai nisso. A gente vai lowdowns. Tá fechada a caixa. Eu vou... Eu vou escondidinha. Eu vou pegar meus perks. Não, comprar dois não vale a pena não, gente. Vai cair um mapa daqui a pouco. Fica comprindo. Não sei, não vale a pena, mais. Tu quer controlar meu dinheiro agora, tu? Peraí que não vale a pena ser você. Faz o que você quiser com o seu dinheiro. Hum, humilde. É assim que eu gosto. Fica porra. Pega um caíbo. Eita freula. Eu vou dirigir. Ó, tem um cara perto aqui, mano. Tem um cara perto aqui, mano. Tá na frente ali, ó. Tá na frente. Vou entrar. Oh, atrás. Atropellados, atropellados, 3D. Foga, mano. Weezy, foda-se. Nossa. Tá notado de cara, mano. Passar perto por de graça, não, velho. Ó lá, no meio na... Oi. Porto. Tá bom. Tá dead? Boa. Quero. Também quero. Vamos dar pra vir também. Cara, não pinguei a zoe ali. Aeroporto, três, cuidado. Opa. O que aconteceu, gente? Nada, nada. Eu assustei só. Tem um monte de C4 aqui. Caralho, deixa 25 mil, velho. Compre um monte aí pra mim. Mano, vários monte aqui, mano. Vários monte aí. Peguei, tem outro monte. Chega, chega, chega. Dá quentinho pra mim aí, alguém. Dropei três monte. Vem, vem. Tem vans, tem vans, tem vans. Mais plaquinhas aqui, ó. Dropei placas. Dropei quentinho pra mim, alguém. Tá, tá, tá. Ó, alguém usa um monte aí. Alguém usa um monte aí. Tô de Arthstrike. Caralho, esses caras tão torrando tudo, mano. Ih, droga. Nossa, mano. Tem muito cara lá. Meu Deus. Compre aqui mais um ant. Aqui, ó. Mais um... Bora, 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 bora. Bora lá. Eu quero lançar um Arthstrike lá, mano. Vambora, vambora. Calma, fã. Calma, fã. Pera aí, segura, segura, segura. Nós vamos morrer. Vocês sabem, vocês sabem, né? Vai em cima, vai em cima, vai em cima, vai em cima, vai em cima. Vou em cima, vou em cima. Pera aí. Daqui um minuto a gente vai lembrar desse momento que eu tô falando. Nós vamos morrer. Nossa, tem muito cara lá. Fã, 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 fã. Tem que ficar parado. Parado, vai lá. Não, mas dava, mas dava. Vou por aqui. Vou por cima, né? Ó, tô vendo o cara já lá em cima. Tá abrindo a gente. Não, não. Não consigo usar essa porra, mano. Deitei um lá. Deitei um aqui. Aqui. Dois arrumados. Colado na gente aqui. Pulou. Foi, vi. Aliado acima, começando varredura. Eu deitei um aí em cima, Drizzy. Tem um ataque aqui, ô Pedro. Equipamento localizado. Parece no próximo prédio, né? Eu deitei um nesse prédio aqui. Eles estão tudo dentro, pelo jeito. O prédio que a gente tá, eu matei. Guys, eu pingei o Chris Rick ali. Eu não consigo pegar porque eu já tenho um. Tá. Tá. Ah, eles estão muqueados no cantinho lá do prédio. Tem dois embaixo e um tá no par de cima. Ah, eles estão muqueadão, muqueadão. E tem um outro dentro do... Finalizei um maluco aqui, finalizei um maluco aqui. Eu vou soltar mais um EV, hein? Soltei, por ver as dúvidas. Ó, tem um cara naquele prédio ali, no pingue verde. Cuidado, pingue verde. Ali? Tá. Tá ali, aham. Como é que tu viu? Deixa pra lá. Não, eu tô pegando no radar. O quê? Tô aqui nesse prédio aqui, dentro dessa casinha aqui, mano. É, eles estão em cima, mano. Não, em cima. É, eles estão no meio aqui. Eles estão, tipo, parados. Vamos entrar? Mano, se eles saíram... Ó, saíram. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Sobrou um, sobrou um. Já matei um. Tá aqui, ó. Não, não caiu fedendo, não caiu fedendo. Não? Não. Eu não tô pegando ninguém na minha arma. Ah, tá no jardim, então. Eu acho que é aquele cara que eu tinha visto no outro prédio, o Funk. O que tava ali, ó. Pode ser. Atenção. Não tô mais pegando ele. Caralho, o cara tava afiado, mano. Ele saiu o porta fora e já meteu um tiro certinho, mano. Já saiu rasgando? Ó, carro, ó, carro. Pô, vambora? Vamos pro meio da safe? Vamo. Pô, tem uma loja aqui, guys. Busco carro aí. Ai, que susto, ó, Pedro. Caralho, quase me pertei. Eu vou, eu vou dropar o EV aqui, vou dropar o EV. Pega aqui, pega. Pega um. Eu só preciso... Dropa aí, dois, hein? Peguei. Gás, 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 gás. É o gás, é o gás, é o gás. Vambora, 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 vambora. É o gás. Let's go. Mano, esse tá bem merda, hein? Ó, na moral, eu iria, tipo, pra cá no quarry. Vai no loadage, isso. Tá no topo da... É, não vale a pena. Quarry é meio merda, mas, velho, é o high ground que a gente consegue. Ah, o triste tropo. Tô pegando o loadage aqui, pau no todo mundo, velho. Vai lá pro escaldinho. Eu pego o caminhão, pego o caminhão. Relaxa, relaxa. Tá, agora eu vou pegar meu loadage. Eu também? Agora, né? Isso, bota o caminhão aqui. Não dá pra subir ainda. Falou seus trunches, eu voltei de novo pra pegar minha psset que eu esqueci. Eu não consigo subir! Sabe no muro e depois sabe no... Eu vou, Diniz. Diniz, me pega, me pega, me pega. Não. Dinizinho, você tá vendo o contrato que eu marquei? Do azul aí? Contrato no quarry? Fala, fala, fala. Eu acho que é o melhor pra ir. Aí, se o gás fechar, a gente pega outro contrato ali. Não te iliminou. Não te iliminou, moço. Tô trabalhador. Hum, tem sniper na gente. Boa, na escolinha, na escolinha, na escolinha. Não, calta, merda. Basta, 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 basta. Me desculpa, bazei. Tive medo. Tive medo. Ficou que meti essa direta, bazei. A covardei, a covardei. A covardei, mano. Oh, mano. Vamos esperar os caras aqui na barba do gás, velho. Vai ser divertido. Susto! Foda, fica vontade. Tão tomando um tiro, hein? Da direita. Não, eles estão trocando. Olha, tá no meio do mato, cá, tá no meio do mato, aliás. Ah, não. Tem dois caras aqui parados no meio do... Tem, tem. Nossa, o batido me marcou o bagulho. Tô viajando aqui, velho. Tô viajando no aerotrunk. Vocês estão longe para caralho. Batei e finalizei o maluco aqui. Caralho. Eu vou dirigindo. Eu vou dirigindo. Ih, o carro bugou. Deixa que eu dirijo. Deu. Caralho, cadê o contrato? Oh, Mario Kart. Achei isso, caso queira. O alto da caçada foi marcado. Mata ele. É esse cara aqui que tá aqui embaixo de mim. Vou atropelar. Oh, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Tem três ali embaixo, aqui embaixo. Eita puta! Eu vou ali comprar mais um vant. Vai lá. Eu achava que era um cara só, mano. Mataquei dois. Nossa, mãe do céu. Tá sozinho, você tá sozinho. Eu não vou comprar vant, senão eu... Foi, foi, foi. Eu achei que era um cara só, que triste isso. Eu vou levantar o funk aqui. Finalizei dois. Tô no colar. Ah, tá no colar. Faltou um só, faltou um só. Pedrinho, você tá só. Vai, 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 vai. Vou cair no meu loot, mano. Pedrinho vai pousar a luz. Voltou, funk. Alguém consegue marcar o meu loot? Ô, Pedro. Não tem visão. Tá por aqui, funk. Meu Deus. Meu amigo, que fredo. Tá aqui, funk. Boa. Vou sentir falta dos meus perks. Plant aliado acima, começou... Ih, tem cara por... Nossa, tem cara muito perto de... Chif, filha da puta. Tô correndo, tô correndo. Espero que ajude aí o ricão. Quer ir lá, Patif? Vamos ajudar? Vamos, vamos, vamos. Como que tá? Eles vão sair daí? Tem cara aí? Não tem que sair, eles vão ter que sair. Eles estão na reta. Vocês querem ajuda? Dá pra pegar. Eu vou aqui. Vocês querem. Tama aí ainda, tama aí ainda. Eu vou pro topo do morro só. Pega esse caminhão aí, Patif. Vai, comboio, comboio. Vamos fazer um comboio quebrar asas. Eles estão ali dentro, já. Eles estão ali dentro. Marquei onde eles estão. Coloca a ministra da pesadinha. Sai na pesadinha. Cadê esses salafrários? Estão dentro, estão dentro. Não saiu. Um tá atrás do caminhão ali. Buzina! Vai lá, mano. Cadê? Atrás do caminhão. Ah, tá, tô vendo, tô vendo. Tem um que tá dentro. Tô vendo, ele passou atrás. Estão correndo. Estão os dois por trás, os dois por trás. Estão indo pro carro, estou indo pro carro. Estão indo pro carro azul. Miriam no carro azul. Deitei um lá, deitei um lá dentro. Deitei um lá dentro. Fui. Tá lá dentro, tá dentro, tá dentro. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Desespero. Olha lá, mano. Mata eles aí. Olha, olha, olha. Não. Não quero fazer nada. Não, não. Tem mais. Vamos... Acabou. Fio, dá um stinking. Caralho, eu tô só assistindo essa partida. Vou pegar meu caminhão. Olha onde fechou. Olha onde fechou, Adrien. Olha onde fechou. Pega gente aqui, Adrien. Pega gente aqui, Adrien. Pega o carro. Tem um carro. Ele tá de comboio aqui, mano. Peraí que eu vou pegar coisas. Regra número um, meu caminhão. É só andar aqui no bar. Eu preciso dos meus perks. Nossa, mas eu tenho muito dinheiro, Adrien. Eu também. Olha, o carro atrás. Carro atrás. Carro atrás. O Raul perguntou. O Raul perguntou. Onde? Fung, eu pense que essa sim vai fechar. E acabou muito o que eu subi de novo. Então vamos embora. Olha os caras lá, os caras lá, Adrien. Trocando ali, ó. Pinguei, pinguei. Aqui na frente, ô Pedro. Sim. Aqui, ó. Atacante 3. Alta e 4. Atacante eminente. Fag, você vai gostar daqui, hein, Fag. Vai lembrar da meta do jogo. Bora. Query. Deitei um lá. É bom eu ficar nesse high ground aqui, mano. Deitei dois. Olha só, eu tô me sentindo no... Tá pingado, tá pingado. Deixa a diversão também, porra. Marca aí, marca aí. Achei, achei. Tirei um shield. Tá aqui. Marquei no... No roxinho. Não é possível, mano. Nossa, um air strike lá matava um squad inteiro, mano. Ah, é? Você tá entretenido? Sim, 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 sim. Prometo, 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 prometo. Vai, vai, vai. Era ali, ó. No pingue azul, mas tudo bem. Não, errou, errou, errou. Era no pingue azul. Tu pingou errado. Tu pingou no roxo. Então eu vou na loja pra comprar mais um e vou jogar lá. Talvez você tá me enganando. Pô, a retardada do Google ali na sala começou a falar um texto gigante, pô. Ih, ó o carro vindo na montanha. Carro na montanha. Uaah! Era funk, era funk. Tentou atrapalhar, funk. Errou. Quebrei o shield do motorista. Quebrei o shield do passageiro. O cara veio com desativado, só que tu logiu. Deitei um. Estão ali atrás, daqui. Inimiga. Ataca é ante. Precisão aliado, chegando. Estejam avisados. Finalizei um. Foi. Nosso corpo. Ó o cara ali, ó o cara ali, ó. O cara que eu tava tirando antes. Pinguei, derrubei, derrubei um deles. Não pinga. Ah, pinguei, pinguei. Agora foi. Pinguei vermelho ali, ó. Tem mais um cara aqui no squadron. Eu vou dirigindo. Guys, alguém consegue me dar cover aqui? Tô tentando chegar em você aí. Quer que eu te busque? Mano, fechou muito em cima da montanha. É a compra da montanha. É vocês, isso? Ó o cara de paraquedas, Driss, em você. Driss, Driss, o cara em você. O cara em você de paraquedas aqui, ó. Tá pingado. Eu tô completamente alheio nessa partida. Tá do seu lado aí, velho. Acabou de cair do gulag. Perfudeu. Ih, eu pratico emoção. Não tá emoção, né não? Na puta que eu paro lá. Explodiu. Nossa, mano. Ainda bem que era o caminhão e ele não explode com uma C4 só, porque era pra eu estar morto já. Eu te dei um cover pra ti. Como é que tá aí? Tem mais um. Tem um cara aqui. Guys, pega o high ground aqui. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Caiu, foi a dar um steam. Tô te dando cover, vai avançando. Eu quero, eu quero muito cover. Muito, me cobre. Eu vou puxar um vant, hein. Vou puxar um vant e vou... Reviveram o cara lá, reviveram o cara lá. O cara caindo de gulag, eu que reviveram. Ah, não. De gulag não. Ele tá caindo de paraquedas lá na boneira vermelha. Caiu aqui. Equipe de terreno solicitando sobrevoo. Vant entrando na... Olha, 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 olha onde estão esses caras. Deixa que eu cuido disso. Nossa. Ó, caiu mais um revivido lá, ó. Eu vou subir nessa montanha agora, velho. Quero caçar esses putos. Tô vendo, tô vendo já. Pior que enganou o Snipa, velho. Tem um. Vou só assistir. Marquei o cara aqui. Tomei. Aviso, vant sem combustível. Deitei de novo. Esse é muito longe, Pedrinho? Muito longe, muito longe. Ah, tô vendo. Tem mais cara ainda, Patrício. Aquele lá, Pedrinho? Aquele lá tá na merda. Deitei mais um. Copiado. Tô safe, mano. Copiado. Deitei mais um. Patrício, Patrício. Nossa, como eu queria que ele tá de Snipa agora? Tô subindo, tô subindo. Tem um shield. Funk, funk, tô nas costas já, Funk. Tô suave aqui. Caminhão, tô vendo? Tá, eu só tirei a lasquinha dos caras, não deu pra finalizar, mano. Mano, olha isso. Não tem como matear no cara, velho. Tô mateando exatamente no motorista. É, aquilo que ele maluco fez, eu não... Meu Deus, olha essa safe. Olha o fofinho. Mano, e tem o squad inteiro lá campeonando no meio da sua safe. Nossa, esses caras se deram, hein? Eu tô com ataque de dispersão, eu tô com ataque de dispersão. Se eles estiverem no aberto, é nóis. Ó, eles estão olhando, eles estão olhando. No ping verde, chegou outro squad lá. Tem, tem dois lá. Vem dano. Então já era. O outro deu auto-revive. Derrubei, eu derrubei mais um lá. Eu tenho, cadê tudo? Ah, não tem ou não, tem ou não, tem ou não. Perdão, não tem ou não. Então eu vou trocar o loadout pra pegar outra arma. Mano, essa serve, a gente tem que matar esse cara muito rápido, velho. Ah, fudão, mano. Fudão muito. Avança, avança, guys. Tô avançando, tá avançando. Tem um ali, ó, no meio do mato ali. Eu vou pegar meus quirks. Eu vou pegar meus quirks. Deitei, deitei um lá. Eu tive que pegar o... Nenhum de vocês tem bala assurando de assaltar? Tem um atrás, tem um com ele, tem um com ele. Não, Drizze, eu tenho 30 bala. Finalizei, finalizei. Vai, 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 vai. Squad comigo, squad comigo. Aqui, ó. O ping verde. Não vejo. É um cara de roupinha vermelha lá, roupinha padrão. Tô vendo. Correu, correu, subiu. Marcado. Tá aí na sua frente, Drizze. Tá aqui, ó. Pinguei, pinguei o cara. Fui pingado. Roubaram. Falou abraço. Aquele abraço, meu. Pra trás de mim aqui não tem ninguém, né? Nem vou pegar meus quirks. Mentira, eu vou sim. Eu preciso de bala, velho. Eu tenho oito balas só. Ó o cara na ponte ali, ó. Notei. Agora não tenho bala pra finalizar. Vai lá, divirtam-se, divirtam-se. Matem todos. Aqui na minha frente. Subindo, subindo o morro. Cadê os caras? Cadê os caras? Subindo o morro. Tá pingado, eu tô sem bala, guys. Eu não tenho bala. Vou ficar parado aqui pra mim. Tá indo aí, Drizze. Bala? Tu quer bala de quê? Eu tenho. Ó, o cara tá ali no meu ping verde, mano. Muito miado, no meu ping verde. No ping verde. Tem muito miado. Drizze, tu quer bala de quê, Drizze? Assalte, assalte, assalte. Eu também troquei de arma pra te dropar. Tinha um cara marcado ali no meu ping vermelho. Eles subiram o morro, eles subiram o morro. Subiram o morro, descer, correndo. Tô subindo o morro. Nossa, aproximado. Caralho, caralho, caralho. Caralho, essa synth é muito... Vai, volta, cara. Cadê você? Cadê você? Não vejo. Anéis contra três, não me emociona. Gente, headstrike, alguma coisa, nada? Tá pingado, tá pingado, tá pingado. Finalizei o maluco aqui. Caralho, mano. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Quebrei o x-x do caí do Lodot de novo. Caralho, cheguei no cadáver. Finalizei, tinha um hype, tinha um hype. Qual o trabalho? Ué, falta um time. Falta um carinha. Vamos embora, busca um cara. Tá no meio da moita, hein, que ele gira. Me fudi, velho. Mano, matei 18. Que isso? Vai, Pedro, vai, Pedro. Dá pra ter 19, vai, vai, vai. É. Vamos pegar esse cara na finalização? Vai, vai, vai. Vamos pegar a partida pra ele? Vai, 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 vai. Tem que aparecer aí, se vai lá. Cadê tu ganhou o brolinho? Ai, aqui é o cenário, aqui é o cenário do jogo, aqui é o cenário do jogo. Mano, só pode estar ali no pingue roxo, velho. Eu acho que devem ficar nas suas pedras aqui, ó. Nem fudendo, mano. Eeeeeee. Que jogo, velho. Vai tomar no cu. Aqui não, filho. Não mata, não, não mata. Vai, vai, no soco, no soco, no soco. Vai, no soco. Ainda não, cadê ele? Aqui, ó, aqui, ó. Pega ele, pega ele. Aê! Ah, na finalização. Alguém roubou. Alguém roubou. Eu bati, eu bati nele. Não era pra bater? O Diz tava finalizando. Eu dei a primeira porrada. Estragou, velho. Estragou o bagulho. Eu saí pra bater, eu queria bater no cara. Eu falei, eu fui de mil a zero em meio milésimo. Ei, vocês atiraram no maluco, mano? Não, o Diz tava finalizando. Eu ia finalizar ele com o cachorro, mano. O Pedro foi lá e matou o cara, velho. Nossa, que eu fiz essa coisa.